Pedalar é bom demais, não é? Inclusive tem Bora de Bike, tem Bora de Bike no domingo. Andar de bicicleta, além de ser uma ótima opção de lazer, faz muito bem para a saúde. Motivo suficiente para deixar a preguiça de lado e ó, se movimentar. E as inscrições para o Bora de Bike já estão a todo vapor. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Pessoal, tem que fazer a inscrição para participar do Bora de Bike. Tem os kits ali para os mil primeiros inscritos, mas mesmo assim, se não tiver o kit, você tem que fazer a inscrição para participar. Até porque o passeio ciclístico mais famoso do Centro-Oeste acontece agora, domingão. Douglas Fernandes, conta para a gente, põe na tela. Os benefícios desta prática esportiva se transformaram num hobby sadio para muita gente. Esse percurso aqui eu faço duas, três vezes por semana sempre, no domingo, na segunda, na terça. O passeio de bicicleta pelas ruas de Goiânia já é uma rotina para esses dois amigos. João Correia e Luiz Humberto não dispensam a velha magrela quando o assunto é cuidar da saúde. O advogado, inclusive, se recupera de uma cirurgia no joelho. E sabe qual foi a recomendação médica? A recomendação do doutor, né, para fazer até a academia também, musculação, bicicleta. Então, assim, eu uso bastante bicicleta, a academia não me atrai muito. Segundo especialistas, quando a pessoa pratica o hábito de pedalar, ela consegue reduzir em até 50% o risco de infarto. Com o exercício, o ritmo cardíaco aumenta e a pressão arterial diminui. Mas eles garantem que existe ainda uma série de outros benefícios. Ciclismo é saúde sempre, né, assim, problema respiratório que eu tinha também melhora bastante com ciclismo. Além do mais, melhora bastante o reflexo, né, a disposição, a respiração da gente, né, a disposição para o dia a dia, para a gente trabalhar, é outra. Não se compare. Se parou, enferruja. O bacana é que dificilmente o ciclista sai por aí sozinho pedalando pela cidade. Sempre pelo trajeto, a gente vai encontrando outros amantes desse esporte, que do nada param para bater um papo. O que pessoas que nunca se viram conversam, de repente? Bom, eu acho que a curiosidade é saber qual é a quilometragem que você pedala hoje e tal. Essa é a proposta diária que você faz e aí a gente vai trocando essas ideias. Eu acho bem interessante, né? O encontro na ciclovia na Avenida Assista Tobriã, no setor oeste, foi por acaso. Edna e Albano pedalam cerca de 10 quilômetros por dia e também destacam o benefício desse esporte. Para mim tem sido diversão e questão de saúde, né? Então assim, a gente, eu saio depois do trabalho, sempre depois das 18 horas ou das 19, para poder pedalar e cumprir minha meta de atividade física do dia e o AZ, né, que é um AZ para a gente. Agora, imagine um passeio reunindo uma dezena de milhares de ciclistas. Assim é o Bora de Bike. A primeira edição de 2023 acontece neste domingo, marcando as comemorações do Maio Amarelo, mês de conscientização sobre a violência no trânsito. A largada e chegada será no pátio do Detran, na cidade Jardim. Serão 17 quilômetros de pura diversão, passando por lugares e avenidas importantes da cidade. As inscrições podem ser feitas pelo site www.boradebike.com.br E você já sabe que as 1.500 primeiras inscrições ganham mochila com camiseta e squeeze. No maior evento ciclístico de Goiás, a Fernando Bicicletas, como sempre, vai dar aquela forcinha para regular a bike dos participantes. E a Unimed vai garantir assistência aos ciclistas, caso precise de algum atendimento médio. Devemos lembrar que, todas as vezes que nós começarmos alguma nova atividade física, é muito importante a procura de uma ajuda médica. Além disso, lembrar que durante os passeios ciclísticos, sempre é importante a questão da hidratação e, claro, a utilização de equipamentos de segurança. E todo mundo já está ansioso para o passeio acontecer. A gente sempre participa, sempre gosta, não só de bora de bike, de andar sempre de bicicleta aqui. Piscou o olho, tem sempre alguém pedalando, principalmente se você parar aqui na ciclovia, logo em que passa um aqui e já pergunta, nem pergunta, só para assim, bora! E aí, segue. De bike, né? De bike. 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 Tchau, tchau.